Sorriso, primeiro eu quero te cumprimentar pela Semana Mundial da Juventude e sobretudo cumprimentar você como companheiro petista, líder da juventude petista no Brasil. Eu essa semana encontrei com o meu neto Tiago, que está na casa da mãe dele, e eu pedi algumas ideias para ele sobre a questão da juventude, como é que a juventude hoje está vendo o seu próprio futuro, o seu dia a dia. E o Tiago me mandou umas sugestões ontem, e eu tentei fazer um texto, depois me veio uma ideia extraordinária que é o seguinte, por que fazer um texto em cima das ideias do Tiago e não mandar para o sorriso aquilo que o Tiago escreveu? Então eu vou ler aqui, o sorriso, uma carta do Tiago para mim, que ele mandou, e eu acho que é interessante, porque é autêntica a carta. Ele começa a carta assim, Oi, vô, eu sei que você provavelmente só queria uma lista sobre o que a juventude quer e pensa hoje em dia. Nossos problemas são bem básicos, na verdade, e você sabe disso. Mas tem alguns sentimentos que hoje são muito fortes nos jovens brasileiros, e eu acho que deveria explicar minimamente para ficar bem explícito. Tem a questão da esperança, drogas, protagonismo, individualidade e quebra de tabus. Eu vou começar com esperança. Esperança. Esse sentimento de esperança não é exatamente o mesmo que teve na campanha de 89 e em seus mandatos, apesar de ser parecido. O jovem tem uma perspectiva de futuro muito aterrorizante, pois nos vemos num ciclo que rouba nossos sonhos. Com o desemprego e a perda da renda da família, o jovem se viu obrigado a escolher um trabalho qualquer para complementar essa renda. O acesso à educação ficou muito mais restrito desde o seu governo, e uma das poucas opções que restaram são os aplicativos, que é emprego em massa. Ou seja, não temos educação, não temos emprego de qualidade, não temos nenhuma perspectiva de nos aposentar, e o cenário fica ainda mais desesperador. Quando olhamos para o futuro do mundo e percebemos que o planeta pode não resistir nos próximos 50 ou mais anos, exatamente pelo fato de que conseguiram nos últimos anos distorcer e piorar tudo que você criou e construiu. O jovem hoje também não acredita na política e no Estado, por isso também busca soluções individuais como os aplicativos. O sentimento de esperança aqui é uma mistura desses dois períodos que o senhor já viveu. Na saída da ditadura era necessária a democracia, um país livre que aceite a seu povo e quer acabar com suas desigualdades. Ao mesmo tempo que, principalmente no segundo mandato, tínhamos a certeza do nosso potencial. Havia um plano e um futuro e a juventude sabia que fazia parte do projeto do país. A gente podia estudar, escolher nosso emprego e ter a certeza da aposentadoria. E mesmo com toda a dificuldade, o lazer, a cultura, as viagens eram possíveis. Então, o que precisamos é o resgate desse sentimento de combate à ditadura e ao aprisionamento dos sonhos, ao mesmo tempo que temos um plano para o futuro, no qual a juventude sinceramente faça parte. Eu sei, vou, que parece clichê, mas, por favor, leia tudo porque é realmente importante. Protagonismo O jovem quer ser livre, quer ser dono de si e do seu corpo. Gosta de se sentir autor e protagonista da sua vida. O que quero dizer com isso não é nada mais do que dar oportunidade ao jovem. O acesso à educação, ao emprego, de muita qualidade. E isso o senhor sabe muito bem como fazer. Vô, você não sabe como é frustrante para um jovem de vinte e poucos anos ter a certeza de que tem mais capacidade para governar o país que o presidente. Milhares e milhares de jovens são muito mais capazes nesse país. Dos dezesseis aos trinta e poucos anos, somos gerações que nasceram num momento da humanidade diferente de todas as outras. Recebemos muitas informações e aprendemos até certo ponto a lidar com elas. Temos ideias, pensamos um pouco diferente das gerações passadas e conseguimos pensar fora da caixinha para encontrar soluções que muitas vezes quem governa há muito tempo não encontra. Não é à toa que a principal figura do mundo que defende o meio ambiente é uma garota de menos de vinte anos de idade. Não estou nem falando da vida pública aqui. O que quero dizer é que queremos alguém que nos olhe e reconheça o nosso potencial. Se não for dado as oportunidades, construiremos um mundo melhor. Tenho a certeza, vô. Outra coisa, para não me estender muito, porque eu sei que você já está de saco cheio. Eu, pessoalmente, gostaria muito que o senhor quebrasse alguns tabus e confrontasse o conservadorismo brasileiro. Precisamos discutir drogas, vô. Não porque é legal e divertido fumar maconha, mas porque a política da guerra às drogas é uma política disfarçada para aprender e controlar a população, principalmente jovem e negra da periferia de todo o Brasil. Tem uma frase que é a seguinte, parabéns às drogas que por mais uma vez venceu a guerra. Depois que a escravidão acabou, o Estado e as elites inventaram outras formas de controlar a população negra. A guerra às drogas é só mais um dos bodes expiatórios inventados para controlar, prender e matar a população jovem e negra nesse país. Eu acho que questões mais individuais, como as questões de gênero e sexualidade, são importantes, vô. Sobretudo para a juventude. Apenas porque queremos ser donos dos nossos próprios corpos. É uma pauta muito grande dos movimentos feministas e LGBTQI, que atinge os jovens e atinge profundamente. A verdade é que o jovem é muito chato, vô. Ele precisa de muita coisa, de muitos cuidados. Mas depois que recebeu, não quer ficar preso. Quer se sentir livre e uma pessoa única. Se o Estado não prover o mínimo necessário, ele reclama. Se o Estado tutelar demais e não proporcionar sua liberdade, ele também reclama. Mas acho que existe, sim, um meio-termo. Afinal de contas, não há nada que não possa ser resolvido. Eu sinto hoje, vô, a juventude individualista e muito desesperançosa. Porque crescemos nos seus governos e achávamos que aquilo era normal. Mas sentimos que foi apenas um surto na história do país. O problema é que provamos o filé mignon e não queremos continuar comendo carne de segunda. Não queremos um único salvador. Já aprendemos que é muito complicado apostar todas as fichas em um único cavalo. Precisamos de um líder, sim. Mas precisamos de um plano, de um projeto para o futuro melhor. E que nos inclua que a juventude seja convidada a discutir, a participar, a confeccionar o seu próprio futuro. Muito obrigado. Sorriso. Eu, sinceramente, achei que era muito importante ler o texto e dizer uma coisa para a juventude. O sonho de um jovem no meu tempo era diferente do sonho de vocês. Eu nunca pensei na minha vida em ter um curso superior. Eu pensava em ser torneiro mecânico e virei torneiro mecânico e isso garantiu que depois eu construísse a minha vida política. Eu sei que a juventude hoje tem menos possibilidade. Parece mais fácil, parece que ela tem muito mais facilidade de estudar, parece que ela vai ter mais chance de ter emprego. E não é verdade. Eu conheço muita gente formada que depois de formada não conseguiu arrumar o emprego desejado. Não conseguiu sequer, sequer, trabalhar na função pela qual ela fez o curso. É advogados que se formam, tiram a carteira do OAB e depois não podem montar o escritório. Vão trabalhar de estagiário em escritório da advogada famosa, ganhando dois mil reais. São pessoas que estão trabalhando, sabe, nos aplicativos. E tentaram induzir o pobre a acreditar que aquilo era, sabe, microempreendedores. E não é. Eles não têm direito, eles não têm segurança, não têm plano de saúde, sabe. Se roubarem a bicicleta, a motocicleta, ou seja, ele não tem quem pague para ele. Porque o Estado não se lembra dessa pessoa e o Estado traz essas pessoas como números e nós não queremos ser números. Nós queremos ser seres humanos. Nós não queremos ser tratados como algoritmo. Nós temos coração, temos sentimento. Nós pensamos, nós sentimos. Por isso é que o jovem não pode perder a esperança. Eu quero pedir, Sorrido, que você transmita à juventude. Que eles tenham o coragem de fazer, na juventude deles, o que nós não conseguimos fazer na dança. E sonhar. Sonhar e levantar todo santo dia disposta a transformar o sonho em realidade. O nosso querido Raul Seixas dizia, sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas sonho que se sonha junto torna-se realidade. Por isso, sonho, sonho, sonhe juntos. E transforma o sonho de um Brasil melhor, mais justo, com mais cultura, com mais emprego, com mais educação e com mais alegria, sabe, em realidade. Só vocês podem fazer isso. E feliz semana da juventude mundial. E feliz semana da juventude no Brasil. E feliz semana da juventude para os petistas. Um beijo e boa sorte. E feliz semana da juventude. 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 E feliz semana da juventude.